Eu corro com quem sabe fazer o corre correr É matar ou morrer na intenção de vender, de lucrar e saber Hip hop é linha, a boca não é sua, hoje a boca é minha O bagulho é doido, tu fica na chuva, diz que é bandidão mas ainda tá roubando uva No hortifruti, sai daqui cê pela saco, troca o louco, meu mano sabe que eu me destaco Aí na moral tu perde e se queixa, eu roubo uva e tu tem orelha de ameixa Não dá pra entender, é mó agonia, magrinho e cabeçudo, parece uma melancia Uma melancia e eu sou verdadeiro, tu esticado e o cabelo igual um coqueiro Eu não tô entendendo nada, é feio demais, chô satanás, chô satanás Tranquilidade, eu vou daqui a Springfield, chô satanás, chô dona Clotilde Olha só parceiro, rap é alegria, entre você eu prefiro o Matias O Matias, improvisado, já puxou pra terra, tá tranquilo no aliado Sabe que eu rimo na levada, quando tu nasceu tu foi batizado com água parada Tranquilidade meu amigo, o que que aconteceu, eu vou dizer o que houve quando tu nasceu Na moral, deixa eu te dizer, tu era tão feio que a tua incubadora era fume E aí Jack, Max Power Rangers Vem, 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 solta o beat, Gigi A firma tá em casa Na moral, na moral, na moral, tu falou que eu sofrei uma vacilação Na hora do teu parto, o médico te deu limão, não dá pra entender, e foi maior treta Tu chupou limão, e o limão que fez careta O João é muito dois, mano eu falo pra tu, quando o médico foi te registrar, o PC deu dela azul Só pra ter nação da sua feiura, meu irmão, cê sabe que cê é feio demais Tô que rimar um agora, já chega no clã, e te passa que ele é mais sagaz Tchau, 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 tranquilidade, chegou pra rimar Tamo junto meu amigo, olha só, eu vou te gastar A plateia pode pular, e eu faço improvisação A plateia tá pulando, deixa tua cara no chão A plateia tá pulando, aqui sem desespero Cadê o Matias? Escondido no seu cabelo Papo é doido, vê se ele acha tipo assim Já ouviu falar da história dos cabins? Ai na moral, eu faço meu R.A.P. Era melhor o Matias estar aqui, porque ele é melhor do que você Eu represento, porque eu tenho dom Eu vou matando e te dou aula de improvisação Eu consigo, conheça o seu filme sem federaxinha O filme dele é aquele Procurando o Matias Ai, tá ligado? Tá escondido no seu cabelo Até feio demais de noite, eu sei que tudo é pesadelo Ai na moral, tô no respeito meu Na moral, é, é Pô, tem que chamar o Matias pra fazer um postar ali O Matias falou que pô Chega a mala, Matias Agora não, que ele falou que o nível dele é muito alto Para assustar os MC, tá ligado? O grande mestre Ele falou, MC Deixa os meninos brincar Chega a mala, Matias Caraca, olha o Matias Muito dano no Panamá, Matias Só uma boa noite, dá uma boa noite, só uma boa noite, só uma boa noite Boa noite, rapaziada e... O Clary é nóis Pô, é isso que eu gosto de ver, parceiro Aí Vou pedir pro Luan Jack agora botar a sessão maneira Pedir a compreensão de vocês que são maravilhosos Tua energia foda Dá pra fazer uma roda cultural só com vocês Pra gente botar pra movimentar essa pichinha atrás agora, ó O Maro e o Ceará tão aí, certo? Aqui é o Tucril, tá presente Vai tocar no bagulho Jack vai botar a sessão Olha esses moleque dançando Papo reto Jack Mate os Power Rangers